DJ Josué A empresa referência em eventos da Cidade Modelo É Rock Doido Produções Toma caqueado, toma no batidão Bora conversando, conversando, conversando Vá, vai, vai Vá, vai, vai Vá, vai, vai Vai fazendo caqueado, senão leva sambão Tá na hora de dançar, vai pra lá e vem pra cá Ai ai ai, tô a pedindo Bora aquecendo tudo, 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 aê Tá doido o bagulho, tá doido o bagulho Tá doido o bagulho, tá doido o bagulho E eu já tô maluco É a medalha que é, não sei Descomprecheu, 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 descomprecheu O Piru tá vindo ali, o Piru tá vindo ali o Piru tá vindo ai Como é que é? Vamos lá para uma, pra tocar sua perereca Dij-Josué Tá ok, tá gostoso, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Só aqui é de biquíni, tá maior pressão Tava querendo... Aquece! Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma, toma Toma, toma, toma É o Tiago Amaral, tá tunando tudo aí DJ Josué Bora aquecendo, bora aquecendo, bora aquecendo tudo, tudo, tudo aí Amaral E a galera vem chegando de pouquinho a pouquinho Hoje na casinha, aniversário do Valcão Hoje na casinha, aniversário do Valcão Toma, 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 toma 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 É só aquecimento! Tomando batidão, tomando caqueado, vai! O Guelos quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me chegou que esse bolo... Aquece tudo! O Guelos quer sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me chegou que esse bolo... Vou te amassar, tem um pouco Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaga meu pescoço e tá na minha cara Vai, vai, não para, vai, vai, não para Empaga meu pescoço e tá na minha cara E pede tapa na cara, pede tapa na bunda Pede pa esculacha, pode chamar de vagabunda E pede tapa na cara, pede tapa na bunda Pede pa esculacha, pede pa esculacha, aquece tudo! Mano zap, mano zap, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou foder no cento e dito Aquece tudo! Ela tá luca maluquinha, ela tá luca maluquinha Ela tá luca maluquinha, ela tá luca maluquinha Ela tá luca maluquinha, ela tá luca maluquinha Mano zap, mano zap, eu quero putaria Bora começando, bora começando Tome mais cê tá na xRm Tome mais cê tá na xRm Tome mais cê tá na xRm Essa é nossa topa tá doida pra te ensalar Essa é nossa topa tá doida pra te ensalar Vai jogando a mão pro alto Vai jogando a mão pro alto Como é que é? Aquece tudo! Alô, casinha! Com a mão na mão! Toma caqueado! Toma batidão! Toma caqueado! Toma batidão! Toma caqueado! Toma caqueado! Toma caqueado! Toma caqueado! Vou grotar na treta, novinha! Pega a visão! De puta mania, vou chegar boladão! Menos de um minuto, vou te levar ao céu! Vou te catucar e fazer o odo-o-o! Odo-o-o, odo-o, odo-o, odo-o-o! Primeiro tu é bola, depois senta no céu! E aqui é aqui sim! Odo-o, 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 odo-o! Primeiro tu é bola, depois senta no céu! Bora indoidando tudo casinha Não sei se você sabe quem chegou na cidade Hoje um doido pra fazer uma mega satanagem É o pop, pop, pop live Que te bota na pressão, sem maldade É só uma botada, na botada, na botada É só uma botada É só uma botada, na botinha, uma botada É só uma botada, na botinha, uma botada Caqueado! Batidão! A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer A bala vai comer Mete bala, Fianne Mete bala, Fianne É ROG É de bala, Fianne É de bala, Fianne É de bala, Fianne É de bala, Fianne Pá, 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 pá Pá, 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 pá Pá, 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 pá Tô uma caqueada assim Móveis 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 DJ Thiago Amaral Como é que é? Como é que é? Como é que é? Bata ela, pá, pá Bata ela, pá, pá Fazer garganta profunda Fazer garganta profunda Seu cordão mais forradinho Encosta nela Pede o peixe Fica só no revolador Vai Tom, Tom, Tom 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 Sempre no midi Rock doido Produções DJ Railison Pá, 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 pá 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 Pá, pá Pá, pá Pá, pá Ela me chamou Pro perco Safada Vai passando a mão Agastinho Pá, pá, pá 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 Elas passou Com o olho Com o estúdio Sorriu Que puta safada Elas quer sentar Com o rote Que puta safada Elas quer sentar Com o rote Como é que é, como é que é Elas quer sentar Com o rote Elas passou Olhou Chamando o atentão Que puta safada Elas quer sentar Com o macarrão O meu parceiro Gustavo Neves Ele tá curtindo Tamo junto Toma de ladrão Toma de ladrão Toma de ladrão Toma caqueado Toma batidão Toma caqueado Batidão no caqueado Toma de ladrão Toma de ladrão Tão caqueado Toma batidão Toma caqueado Toma batidão Bora Quer ser do casinha Quer ser do casinha Vai fogo! E como é que é? DJ Rileson, ô ô único Ela chega a piscar com as roupas Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentação Só que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Só tá começando de Wally Aniversário do Valcão Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Um copão de uísque Balinha do amor Sem grama de hache Hoje eu tô que tô Aqui no bailão Meu gancho tá poderoso No bico do fuzil Ela vai sentar de novo Recalcada aqui pra tu Não entra no meu caminho Sem mexer com a minha... Morá aquecendo tudo, tudo aí Vede aí Mas só piranha Toma, toma, toma Acelera aí, acelera aí Acelera tudo Como é que é? Não pode me ver na rua Que já muda o semblante Ela não pode me ver Meu parceiro Rony Diniz O João Filho Alô Gustavo Aquece tudo, aquece tudo Aquece tudo, calcinha Como é que é? O 5, 7 artigo do que nossa mente é brilhante Vai passar o trem dos traficantes Vai passar o trem dos traficantes E ganha brotar aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bandidão, veste pra bandidão Tenta pra bandidão, aqui é o que gostou A empresa referência em eventos da Cidade Modelo É Rock Doido Produções É DJ Moleque DJ Ronaldo Bora detonando casinha, casinha Na dezessete Na dezessete Esse é o clima Na dezessete Esse é o clima É piru É piru nas meninas É piru É piru nas meninas Nós é, nós é, nós é, nós é, nós é, eles igual em mar Diz Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonados Moleque de Vila é salvado Se ficar de quatro é quatro horas de pão dentro Oh que doido, produções O menor tá boladão e vai poder sem sentimento O menor tá fumadão e vai poder sem sentimento E vai botar sem sentimento Tá com o ladenço, não cheiro de dentro Tá com o ladenço, não cheiro de dentro Tá com o ladenço, não cheiro de dentro DJ Voltau Toma batidão no caqueado, caqueado, caqueado Na dezessete, esse é o clima Na dezessete, esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas Nós é, nós é, nós é, eles iguais nem mar Essa é a tropa dos Raul Onde dos cartão clonado, os moleque de vir Aquece tudo Se fica de quatro é quatro Onde tá com o ladenço, cozinão Toma caqueado, batidão comigo Onde tá com o ladenço, cozinão Dá pra poder dar uns, cozinão Meu meu chapéuzinho do Panamá Na beira do mar É aquele classe A Pra eu caburar Tá ruim, tá não gostosinho Pode pá Como é que é? DJ, moleque Boção de camarão Pra degustação Mas já já traca as piranhas Pra você curtir no seu sabadão Aniversário do Volcão Que momento bom E solução De fechar Pra acabar no mundão Que momento bom Não tem uma fusca Não tem solução De fechar Daquele que lutou Não pegou Quando a vaca tava magra Hoje relaxa em areia branquinha No copo Isque dezoito Água de coco gelado Como é que é? Samarra a diluição Vai com a montana Pensa um olhar Que palmear Passa assim Começando de olho Aniversário do Volcão Só quem sabe vai cantar bonito Como é que é? Todo mundo falou Que o nosso amor Diz pra mim, diz Era frágil demais Que não era capaz Alô, Diwali Mas não tem ninguém E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Bora, Datunando Aniversário do Volcão Aniversário do Volcão Na casinha Tu pega e fala assim pra ele Se eu bebi Fala pra mim, Bebê Não foi por causa de você Não foi por causa de você Não posso chorar Foi por quê? Se eu chorei Me deu vontade De chorar Fala, Patinho Fala pra mim, Bebê Fala pra mim, Bebê Fala pra mim, Bebê Fala pra mim, Bebê Também assumiria Que não me esquecer Diz pra mim Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é o primeiro dia a brinco Ai tu pega e liga pra ele e fala Cantando rock, amor A casca é louco, fudido Na verdade hoje é o primeiro dia a brinco Quando não, Bebê Vou te achar, Bebê Como é que é? Vou te falar aonde eu vou mostrar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que deve pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Com boca cachorrada que o DJ já vai tocar Com boca cachorrada Botei pra cachorrada Botei pra putaria O que, o que? Botei pra putaria Ai que saudade da piranha do Eliva Ai que saudade da piranha do Eliva Ai que saudade da piranha do Eliva Que devem ter o que, o que? Pega, pega aqui Pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Toma caqueado Tomando batido no caqueado É o DJ Thiago Amaral Pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Pega, pega, pega aqui Ele não toca Ele dá aula Tá doidão ou boladão Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? Tu tá louco de bala? Tu tá louco de bala? Tu tá lá? O fogo virou canibal É ROCK NA CASINHA Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chato não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Como é que é? Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chato não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir Se prepara A goiadeira não vai ficará A goiadeira não vai ficará Quando eu ficar, quando eu ficar andando A goiadeira não vai ficará Quando eu ficar andando Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chato não vai mais sair Pra você curtir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar De baixo do meu chato não vai mais sair Eu sou o povo perfeito pra iludir É, DJ Júnior sai E doido Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Tuma batidão Tuma no caqueado É o DJ Thiago Amarão na casinha Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho do Tororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Trinta mais no keba Trinta mais no keba Que o aniquim Pense 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 Pense... Compensando o respectively Pense 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 Pense... Hid 최 Faz o Kaqiados É o Thiago Almorado E doida! Os nico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano O que sempre passa aqui rompão É cinco no pé em dia que tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme nas gastas só tem mais dinheiro entrando Ela se amarra no malandro E quer se exibir quando me vê se aproximando Eu vou ficar até de manhã Só pra rastrar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra rastrar essa novinha Não quero a tequila Só quero a tenta safadinha É rock doido! Nós é pitbull com picadilha de ladrão Nós é pitbull com picadilha de ladrão É o Thiago Amaral e eu vou falar pra você Me deu uma amnésia e esqueci que eu tinha uma ex E se for da porra toda eu vou tacar e botar você Vou tacar e botar você Vou tacar e botar você E se for da porra toda eu vou tacar e botar você Coincendo Tomando batido no caqui Adeu, DJ Thiago Amaral na casinha Essa menina, ela vai viver mamãe David Produção Mas a babada acorda e a boa A gente no caixa A babada acorda e a boa A gente no caixa Eu tava dormindo, ela me acordou com o papel Eu tava dormindo, ela me acordou com o papel Eu falo quando eu vou gozar Eu falo quando eu vou gozar Eu falo quando eu vou gozar David Produção É rock! É rock! Dish! David Produção Vai, vai, vai! Igual nessa porra Tumba, Tumba, Tumba! Tumba, Tumba! Tumba, Tumba! David Produção Tchau, tchau Começou em nove horas pra acabar Fora da tudo da si Você não salva, é aro dele seu Não tem comparação, é o ponte da galera Que é de mal com pão A graça começou em nove horas pra acabar De jefe se encontrou no Brasil Não tem comparação, é o ponte da galéu Não tem comparação, é o ponte da galéu Não tem comparação, é o ponte da galéu